Olá, Alzheimer. Alzheimer é um problema de saúde pública. A expectativa é triplicar o número de casos nos próximos anos. Isso em função do acelerado envelhecimento da população brasileira e também da falta de adoção de hábitos saudáveis. O que fazer, então, em relação ao Alzheimer, em termos de prevenção, fatores protetivos, cuidados e tratamento, vamos conversar, portanto, hoje com um grande especialista, o doutor Paulo Bertolucci. Vou apresentá-lo melhor a vocês. O doutor Paulo Bertolucci é professor da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é pesquisador, uma referência, gente, em demências e Alzheimer, tanto no Brasil quanto no exterior. E ele é membro do GRAS, grupo de referência em Alzheimer. Muito bem-vindo, doutor Paulo Bertolucci. Obrigado, Lina. Bom dia. Obrigado aí pelo convite, pela chance de falar. Então, vamos começar. Alzheimer é realmente um problema de saúde pública. Eu queria que você só rememorasse para a gente o que é essa doença, para a gente começar o nosso bate-papo. É um problema de saúde pública, considerando que esse país está envelhecendo. Na verdade, esse é um problema para muitas outras coisas, do ponto de vista de previdência social, preparação para a sociedade e assim por diante. Mas uma coisa que está na frente aí é a doença de Alzheimer, porque ela é comum. O cálculo que tem hoje é que 1 milhão e 600 mil brasileiros têm demência, ou seja, qualquer causa. Só que aí a doença de Alzheimer fica com a maior parte do bolo, ela fica com mais da metade disso. Em outras palavras, você tem mais de 800 mil brasileiros com doença de Alzheimer. Se você pensar em cidades brasileiras com mais de 800 mil habitantes, você entende a dimensão do problema. Então, esse é um ponto. A outra coisa é o diagnóstico, porque na verdade tem uma coisa nisso. O diagnóstico deveria ser o mais precoce possível. Na realidade, eu queria chamar a atenção. Medicações que possam vir a mudar o curso da doença, se isso já impedir que ela avance, provavelmente não vão funcionar para a doença já estabelecida. Então, é um paradoxo. Mas na doença de Alzheimer, você deveria fazer as medidas, não só de prevenção, mas mesmo de tratamento, isso vai acontecer em algum momento, antes que a doença se manifeste plenamente, numa fase extremamente precoce. E aqui, Lina, eu queria dizer uma coisa. Quando as pessoas falam doença de Alzheimer, elas pensam automaticamente em demência. Eu acabei de falar isso, a demência, a doença de Alzheimer. E, na verdade, a doença de Alzheimer é um espectro. Então, você tem pessoas que não têm nenhum sintoma, nem sabem, a vida é bela, elas estão por aí. Que já tem a mudança, se você fizer exame, e, em breve, você vai poder fazer até no sangue esse tipo de exame, ela já tem as alterações nos marcadores da doença. Essas são as pessoas que estão na fase pré-clínica. Você tem uma fase seguinte em que as pessoas percebem, em geral, a memória, mas não obrigatoriamente. Pode ser linguagem, pode ser, por exemplo, a função executiva. Eu queria voltar a esse outro retempo depois, porque o que isso quer dizer no dia a dia. Claro. Elas estão independentes, elas não têm nenhum impacto ainda nas atividades. Elas estão na fase prodrômica, a fase do acometimento cognitivo leve. E, quando elas começam a ter uma incapacidade para fazer atividades do dia a dia, elas estão na fase da demência. Nossa, que interessante você ter colocado sobre essas fases anteriores. É, então, assim, só tem a fase pré-clínica, nenhum sintoma nem acabou modificado já. Isso, em algum momento... Hoje é com líquor, você faz líquor, é meio complicado, né? Pelo custo, é incômodo e assim por diante. Mas, em algum momento, já tem, na verdade, comercialmente. Você poderá fazer isso pelo SAMI, né? De detectar essas proteínas alteradas. E aí você tem a fase do comprometimento cognitivo leve, que é a fase do teodrome, que aí você tem a fase da demência. Lina, a fase pré-clínica, infelizmente, eu tenho uma má notícia. Ai, não. Diga. A má notícia é, pode ser qualquer um de nós. A boa notícia é, se você fizer o diagnóstico nessa fase, provavelmente você vai ser o primeiro a ter uma medicação que realmente muda o custo da doença. Bom, isso, então... Não tem muita demência, não tem muita demência. É isso que eu estou dizendo. Tá. Isso, então, eu queria abordar a questão do diagnóstico, então. Tanto o diagnóstico hoje, que a gente, infelizmente, ainda é tardio no Brasil, né? E eu queria, por favor, doutor Paulo, que o senhor também abordasse a questão de sinais de alerta, né? Quando a gente, para tentar descobrir mesmo, pegar nessa fase aí pré-clínica, né? Que tipo de sinais de alerta a população brasileira tem que ficar atenta para ir buscar uma ajuda médica? Lina, alguns anos atrás foi publicado um artigo cujo título era Se você acha que a sua memória está ruim, provavelmente ela está mesmo. E depois disso saíram pesquisas, você faz acompanhamento ao longo do tempo, de pessoas que acham que a memória não é a mesma coisa, né? E, olha, algumas vezes quem convive com as pessoas fala Não, isso é da sua cabeça, não está, você está encanado. O problema é, essas pessoas que achavam, olha como são as coisas, se você acompanhar a pessoa, a partir dos 65, né? Que estão, que falam, não, minha memória está boa. Isso é uma coisa. A outra coisa é, minha memória não está boa, mas não é nada que me incomode. Isso é uma outra coisa. E a terceira pessoa, você fala, minha memória não está boa, eu estou preocupado com isso. Não precisa muito tempo. Depois de quatro, três, quatro, cinco anos, você vê uma mudança, uma diferença nos grupos, no sentido de que o que menos, os que menos foram para frente, no sentido desse comprometimento cognitivo leve, tiveram uma conversão para CCL, para comprometimento cognitivo leve, mais ainda os que achavam que a memória não estava boa, mas também não era nada fora de órbita, e mais ainda os que achavam que a memória não estava boa e estava me preocupando. Esses tinham uma chance, nesse prazo, que eu não acho tão longo assim, né? Não, não é mesmo. E para comprometimento cognitivo leve, ou seja, para uma fase em que, se você testar adequadamente, você objetivamente vê que essas pessoas têm problema. Isso é a definição. Só que elas continuam fazendo tudo na vida. Mas elas já têm um risco aí de 10 a 12 vezes de ir para frente para a demência. Então, quando procurar ajuda, quando você se preocupa, porque sua memória para você não é a mesma coisa, isso está te incomodando. Aí tem um problema, e isso entra em uma coisa muito maior, que é essa pessoa vai ao médico. Tem uma chance de falar, ah, é, tá, tudo bem, assim, está fazendo tudo, não tem nenhum problema. Não, não tem nenhum problema. Ele testa, e ele pode fazer um teste rápido, hein? Se a pessoa for bem intelectualizada, ela passa brincando nesse teste. Dribla, né? Na sua cabeça, olha, não tem nada, vai para casa. O que eu acho, Lina, é que essas pessoas, elas são candidatíssimas, havendo um marcador no sangue, para que eles falem, não, está tudo bem, vai para casa. Seja pedido isso, o marcador. Não dá para fazer para todo mundo, o teste não é barato, né? Você não vai fazer para a população inteira. Agora, aqui tem uma outra coisa que você sabe melhor do que eu, Lina, que é, assim, o que significa para os brasileiros envelhecer. Infelizmente, você sabe de uma coisa nisso. Aliás, você fala bastante disso. Para eles, o envelhecer é meio complacente, no sentido de que falhas gritantes da memória são... Normal. Não, isso é da idade. É do envelhecimento, é da idade. É, pois. Isso precisa mudar. Infelizmente, também, os profissionais de saúde não estão preparados para saber o que fazer quando eles veem alguém que fala, minha memória não está boa. Eu sei disso. Isso me preocupa. E aí é que entra isso, é de você fazer uma educação de todo mundo, profissionais de saúde e o público em geral. Que, aliás, você, com o GRAS, com todo mundo que participa lá do GRAS, está tentando fazer aqui a nível municipal, mas tem um plano federal para isso. Tem em frente. E o ir em frente aqui, particularmente, você tem pouco dinheiro, é a prevenção. A prevenção é mais barata do que tratar. É isso que eu estou dizendo. Mas tem que operar. Operar. Claro. Nossa, sensacional. Incrível as suas observações, doutor Paulo. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo. A gente já conversou aqui 15 minutos, mas voltamos já já, tá bom? Espera aí que a gente volta daqui a pouquinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto